O programa de investimentos em logística tem a meta de aprimorar a infraestrutura do país, contribuindo para o aumento da competitividade da economia brasileira. Sobre este e outros assuntos, eu converso com o ministro dos transportes, César Borges. Olá, ministro César Borges. Muito obrigado pela participação aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal. Ministro, o programa, o plano de investimento em logística foi lançado em agosto do ano passado pela presidenta da República, Dilma Rousseff. Ele divide com a iniciativa privada essa meta de aprimorar a infraestrutura do país por meio de concessões. Por que o governo federal adotou este modelo? Na verdade, o Brasil é um país muito extenso. Nós precisamos de muitos investimentos em logística. A logística brasileira ainda cobra da economia do Brasil o dobro do que em países desenvolvidos que têm uma logística mais aprimorada. O governo federal faz grandes investimentos na área de logística através do programa de aceleração do crescimento, o PAC. Nós temos disponível mais de 15 bilhões por ano para fazer investimentos em rodovias e em ferrovias pelo país. Entretanto, nós precisamos mais ainda. E é claro, termos o concurso da iniciativa privada participando desse esforço, principalmente no esforço da duplicação das nossas principais vias e rodovias do país, é importante. Nós precisamos melhorar as nossas rodovias com duplicação, com adequação e precisamos também fazer que o modal ferroviário seja mais utilizado no Brasil. É por isso que o governo concebeu o programa de investimento em logística para atrair o setor privado, para continuarmos as concessões rodoviárias e modelarmos um novo momento para o modal ferroviário, que é muito importante no Brasil, para reduzir o custo do frete, ou seja, o custo da logística, dando mais competitividade aos produtos brasileiros, reduzindo aquele famoso custo Brasil. É isso que o governo está fazendo. Então, nós estamos procurando essa parceria com o setor privado. Como que o senhor analisa os trechos que foram a leilão e concedidos para a iniciativa privada? Obtiveram sucesso? São, primeiro, trechos importantes e também de uma extensão longa. Nós temos trechos aí de mais de 1.100 quilômetros. Nós estamos totalizando, nos cinco trechos que estão sendo licitados este ano com sucesso, aproximadamente 4.500 quilômetros de estradas concessionadas e duplicação em mais de 3.500 quilômetros desse total. Então, nós temos tido sucesso. Por quê? Porque temos tido a presença marciça de empresas, em torno de cinco a oito empresas participam de cada leilão. O resultado do leilão tem sido com a modicidade tarifária, que é um dos princípios que o governo persegue. Ou seja, nós temos tido dez ágeos que vão de 43% a 52% e a tarifa fica entre 2,80 até 3, 4 reais. Isso é muito importante porque fica barato o uso do pedágio e da estrada. E, por outro lado, também as empresas são empresas fortes, importantes, o que assegura um dos princípios que o governo também fez questão de marcar esse programa, é que a duplicação seja executada no máximo em cinco anos. Então, significa que nós vamos ter investimentos nos próximos cinco anos, só nos trechos já concessionados, de 15 bilhões de reais. E, ao longo da concessão, esse investimento dobra, vai para 30 bilhões de reais, porque é a operação do trecho que nós teremos agora estradas seguras, nós teremos estradas com apoio ao usuário, tipo um guicho, uma ambulância. Então, nós teremos uma estrada muito melhor para todo o usuário. E o Brasil é quem ganha com esse programa. Esta é uma das obrigações dos concessionários, fazer duplicação de uma parte do trecho em cinco anos. Quais são as outras obrigações dos concessionários? Ah, os concessionários têm várias obrigações. Eu diria que, após a duplicação e a manutenção permanente da via, ele tem que dar apoio ao usuário. Eu acabei de falar de guincho. Se o seu veículo tiver algum tipo de problema no trajeto, ele terá que ser guinchado rapidamente. Ele terá, ao longo de todo o trajeto, vários pontos de apoio, que, em qualquer problema, o usuário poderá ir a um ponto de apoio desse para receber uma assistência. Se houver um acidente, que eu espero que não aconteça, mas sempre acontece nas estradas brasileiras, terá um apoio também para as ambulâncias dirigirem a um hospital com muita rapidez. Isso vai salvar vidas. Então, são uma série de gastos, custos, que nós chamamos de OPEX, é a operação ao longo do período. Tanto que os investimentos, numa concessão de 30 anos, se o investimento inicial para a duplicação é de, vamos dizer, 5 bilhões de reais, em 30 anos ele dobra, vai para 30 bilhões de reais. Então, a população, muitas vezes, acha que é apenas a duplicação que interessa. Mas não, tem também o período todo de manutenção. Entretanto, o importante para a população, o governo está dando, assegurando que, primeiro, o pedágio só pode ser cobrado após o mínimo de 10% do trecho a ser duplicado ter sido executado. E depois, toda a duplicação em 5 anos. Nunca se viu isso no Brasil. Além dos benefícios para os cidadãos, quais são os impactos econômicos desses trechos concedidos para a iniciativa privada? Eu diria que são vários impactos, mas destacaria dois principais. Primeiro, você vai diminuir o custo da logística. O frete da carga vai baixar. O produto agrícola que transita em direção ao porto, e nós estamos fazendo grandes rodovias, exatamente no centro produtor brasileiro, a nova fronteira agrícola, que está no centro-oeste, no estado do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás, nós estamos tratando com eixos rodoviários norte a sul e leste a oeste. Então, com isso, nós vamos, essas cargas chegarem aos portos brasileiros com um custo menor de frete, de logística. Um outro impacto é no próprio desenvolvimento e crescimento do país, no chamado produto interno bruto brasileiro. O PIB brasileiro vai poder crescer. Além de que haverá geração de emprego, de renda, o setor da construção civil se desenvolve, nós vamos ter muito mais emprego nessa área da construção civil, que é importante na geração dos empregos brasileiros. Ministro, os trechos das rodovias que já foram leiloados não contaram com a participação da iniciativa privada estrangeira, grupos estrangeiros. Isso quer dizer que essas empresas do exterior não querem participar, ou elas podem ainda manifestar interesse de participar dos trechos que vão ser leiloados em 2014? Eu espero que também o setor do capital estrangeiro possa vir ajudar nesse esforço. Não há nenhuma limitação para que eles venham participar. Mas como há uma crise econômica mundial, talvez eles não estejam ainda agora em condições de participar desse esforço brasileiro. Mas o que também dá muita satisfação é que a gente vê que o capital brasileiro, que as empresas brasileiras, que as operadoras de concessões rodoviárias no Brasil estão participando. Isso dá tranquilidade, porque também o governo, por outro lado, para colocar esse programa de pé, ele fez um termo de financiamento, onde nós alavancamos, através de empréstimos dos bancos públicos, como o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, até 70% dos valores dos investimentos, num prazo de 5 anos de carência e mais 25 anos de prazo. Portanto, condições boas para os investidores brasileiros e, eventualmente, aqueles que vêm de fora também que serão bem-vindos. Nós temos ainda 4 trechos a serem licitados dentro do programa de investimento de logística. Logo no início, nós vamos licitar a 153, no início do ano de 2014, que liga aqui a Nápoles e no estado de Goiás, até Palmas, no Tocantins. E depois nós teremos a BR-116, no estado de Minas Gerais, a BR-101, no estado da Bahia, e a 262, que liga Minas Gerais, de João Molevade, até Vitória, no Espírito Santo. Mas o programa não vai se restringir a essas. Essas rodovias estavam no primeiro programa. Mas nós estamos identificando novos trechos, trechos que têm um volume de tráfego, que necessitam ser duplicados, mesmo que sejam trechos menores, que nós possamos obter a duplicação com a modicidade tarifária, o programa vai continuar. Nós queremos é que a duplicação possa ser uma solução da logística brasileira nas rodovias. Ministro, antes de falar das ferrovias, gostaria de conversar um pouquinho mais sobre as rodovias. Alguns trechos podem sair do programa e outros podem entrar, caso não haja interesse do mercado? Para a concessão, caso alguma dessas rodovias colocadas no programa apresente uma tarifa que esteja muito elevada, fora da modicidade, ou seja, a tarifa mais reduzida que o governo deseja, eventualmente nós podemos tirar do programa de concessão. Mas há o compromisso da presidenta Dilma de que nós vamos duplicá-las como obra pública. Faremos de qualquer forma. A modelagem de alguns trechos ainda será definida no ano de 2014. O que nós queremos é continuar o programa de investimento em logística em rodovias com duplicação, sendo que essa duplicação poderá ser feita ou por concessão, puramente concessão, ou uma PPP, que é uma parceria público-privada, onde o governo pode investir parte dos recursos para diminuir a tarifa para o usuário, ou através de simplesmente uma obra pública feita pelo governo. O programa de investimentos em logística é um programa grande, arrojado. O governo federal se inspirou em alguma experiência de outros países para desenvolver o nosso programa de investimentos em logística? Não, é um programa desenvolvido aqui no Brasil por inspiração da própria presidenta da República, pelo Ministério dos Transportes. O sentido é você dotar o país de uma logística moderna, compatível com o século XXI, com os países mais avançados nessa área, diminuir o custo Brasil, que nossos produtos possam chegar de forma mais barata aos portos e dando, com isso, mais condições ao produtor rural. O Brasil é uma grande fronteira agrícola do mundo. Nós estamos crescendo a nossa produção em mais de 10% ao ano e precisamos coar rapidamente para um custo menor. Então, é um programa que procura exatamente dar essas condições, seja pelo modal rodoviário, que é o principal modal brasileiro, ou seja, o sistema de transporte predominante no Brasil, é o sistema rodoviário que leva mais de 60% das nossas cargas. Mas nós queremos usar também muito o modal ferroviário. Por quê? Porque ele leva mais carga, ele leva mais cargas e com isso você pode reduzir o custo do frete. Então, é reduzindo o custo do frete, reduz o custo para o produtor e para a logística brasileira. E por isso que o Pio também tem uma parcela muito importante na área das ferrovias. Por que as ferrovias não saíram do papel em 2013? Eu lhe diria primeiro porque é um modelo novo e todo modelo novo requer um tempo de amadurecimento. Nós encaminhamos ao Tribunal de Contas da União no meado do ano. Nós encaminhamos o primeiro trecho que nós concluímos os estudos, que era a Cailândia Barcarena. Houve algumas dúvidas que esse trecho fica no estado do Pará e atravessa a região amazônica e havia um risco de engenharia, um desconhecimento da área. E nós resolvemos mudar para um outro trecho mais conhecido que é no estado do Mato Grosso, de Lucas do Rio Verde até Uruaçu, que é exatamente na Norte Sul, que é a grande ferrovia brasileira que está sendo hoje executada com recursos do Programa de Aceleração do Cricimento. Esse trecho foi analisado pelo Tribunal de Contas. Recentemente houve um acordo aprovando a modelagem que foi feita pelo governo e nós estamos exatamente agora numa fase de analisar o acordo do tribunal que colocou algumas condicionantes para que nós possamos licitar já no primeiro trimestre do ano de 2014 esse trecho para o setor público poder participar desse esforço com relação a ferrovias. Eu acredito que após o sucesso da primeira, que nós estamos trabalhando para esse sucesso, aí as outras fluirão de forma mais rápida. Grupos econômicos já manifestaram interesse? Nós estamos conversando com todo o setor. Porque não adianta eu conceber um projeto dentro do governo sem conversar com o setor privado. Lançar e ter uma licitação deserta. Isso é o pior dos mundos. Então nós queremos exatamente essa parceria e estamos fazendo isso no diálogo franco, aberto, transparente com o setor público e com relação às ferrovias nós já temos tido a manifestação de interesse de vários setores. Agora, como eles se queixavam de que os projetos não davam muito segurança do ponto de vista do cálculo do capital necessário de investimento que nós chamamos de CAPEX, pois bem, nós estamos reformulando o projeto para fazer uma PMI, que é uma manifestação de interesse que o governo solicita do setor para ele concluir os estudos e ele se compromissar a entrar nas licitações. Então estamos reformulando para que em 2014 nós tenham a possibilidade de colocar vários trechos em licitação nas ferrovias brasileiras. Agora, neste setor de ferrovias, países do exterior têm uma larga experiência, muitos modais de transporte no exterior têm a ferrovia como um ponto central. O senhor considera que outros países do exterior, países desenvolvidos, tanto quanto o Brasil, tenham vontade de participar das licitações das ferrovias? Nós trabalharemos nesse sentido. Temos conversado muito com os espanhóis, nós já recebemos aqui ministros e também investidores ingleses, americanos, os próprios chineses, que hoje têm um grande programa de investimento, têm interesse no Brasil. Então, todos aqueles que puderem ajudar esse desenvolvimento dessa nova logística brasileira, nós vamos procurar. Porque o programa de ferrovias é um programa bem ambicioso, talvez não exista nada similar hoje no mundo, porque nós queremos fazer 11 mil quilômetros de ferrovias nos próximos cinco anos. Nós queremos fazer um novo sistema onde você vai ter a ferrovia Norte-Sul praticamente ligando o Rio Amazonas até Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, atravessando todo o país, sendo uma coluna vertebral do sistema ferroviário brasileiro. Por outro lado também, nós queremos as ferrovias transversais e aquelas que podem vir do oeste para o leste, e poderão fazer da Norte-Sul o grande elo de ligação para todos os portos brasileiros. Hoje há também investimentos nos portos brasileiros, que estão sendo modernizados. Então, o operador logístico, ele vai procurar o porto mais eficiente, onde sua carga possa sair de forma mais rápida e por menor custo. Mas, para isso, ele precisa ter toda essa malha ferroviária implantada. Então, o que nós estamos procurando no Pio é exatamente isso, atender o país de forma a que as cargas brasileiras transitam por todo o país através de ferrovias modernas, com o que nós chamamos de bitola, largura entre os trilhos de 1,60m, trens modernos com velocidade média de 80 km por hora, e que o custo do frete vá caindo paulatinamente em todo o país, reduzindo o que nós chamamos de custo da logística, que no Brasil, às vezes, ainda é muito elevado. E a ideia também é integrar todos esses modais. Claro, a integração de modais é fundamental. Então, nós vamos reduzir caminhões nas estradas, vamos ter os parques intermodais, onde você traz a carga, às vezes, da fazenda, do produtor, por caminhão, até um centro logístico de ferrovia e faz o transbordo do modal rodoviário para o modal ferroviário, transita rapidamente pela ferrovia e, chegando no porto, passa para o navio. E também queremos usar nossas hidrovias. Por isso, nós já elaboramos um plano estratégico e de hidrovias no Brasil. Nós, hoje, só transportamos 6% das cargas brasileiras pelas nossas hidrovias. Nós queremos aumentar esse percentual e, como a produção está aumentando, nós queremos que também sejam utilizadas as hidrovias brasileiras. Quais são elas? No Rio Amazonas, no Rio dos Seus Afluentes, da margem direita, o Rio Madeira, o Rio Tapajós, o Telespires, que é um afluente do Tapajós, o Rio Tocantins. Todos eles poderão ser utilizados, já estão até sendo utilizados. Hoje, nós transportamos 25 milhões de tuneladas de grãos pelas hidrovias. Nós queremos passar para 125 milhões de tuneladas com investimentos nas hidrovias. Agora, antes da gente conversar um pouquinho sobre o plano hidroviário estratégico, eu dei uma olhada numa publicação da The Economist e a publicação da The Economist dizia o seguinte, que um produtor de soja no Mato Grosso, ele gasta 25% do total da sua produção para transportar a produção até o porto mais próximo. Comparando com um produtor do estado de Iowa, nos Estados Unidos, ele gasta só 9%. Um dos objetivos do Pio é justamente aumentar a competitividade da economia brasileira. Em quanto tempo o senhor acha que isso poderá se realizar? Olha, inicialmente eu falei que nosso custo é quase o dobro. Aí no caso que você citou, talvez seja até um pouco mais do que isso. O que nós queremos é reduzir o quanto antes. É claro que você não vai de uma hora para outra modificar toda essa complexidade da logística brasileira. Mas através do programa Pio, o que nós queremos é acelerar. O nosso prazo hoje são cinco anos. Evidentemente que algumas obras poderão demorar mais, principalmente nas hidrovias, quando você tem que construir eclusas, você tem que fazer derrocamento de pedrais, que são corredeiras que impedem a navegação. Mas nós estamos exatamente vocacionados, direcionados para resolvermos esses gargalos e darmos essas condições ao produtor brasileiro gastar muito menos na logística de transporte e ficar com mais esse recurso no campo, ampliando a capacidade da agricultura e do agronegócio brasileiro. Agora sobre o plano hidroviário estratégico. São 17 bilhões de reais até 2031 o conjunto de investimentos? Esse é o total que nós prevemos investir para fazer exatamente aquele objetivo ser uma realidade, de sair de 25 milhões de tuneladas, hoje transportadas através das hidrovias, para chegar a 125 milhões de tuneladas. Então nós temos intervenções no Rio Madeira, como Dragagem no Rio Madeira, nós temos intervenções no Rio Tapajós, no porto de Meritituba e de Santarém, nós temos a necessidade de fazer o derrocamento do Pedral do Lourenço na hidrovia do Tocantins, para você navegar pelo Tocantins da Foz do Rio Amazonas até o estado do Tocantins. Nós temos a necessidade de investir na hidrovia do São Francisco, que já foi uma grande hidrovia brasileira e que hoje tem um calado de em torno de um metro e meio, precisa chegar a dois metros e meio para navegarmos de Pirapora até Juazeiro. Nós temos uma grande hidrovia brasileira, que é a Tietê-Paraná, que nós já estamos investindo hoje maciçamente nessa hidrovia. Nós temos a hidrovia também do Rio Paraguai, que serve ao estado do Mato Grosso e que precisa também ser dragada e ampliada e balizada. Nós temos a hidrovia do Mercosul, que exatamente serve o estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre até Rio Grande, e também avança um pouco pelo interior do Rio Grande. Então, tudo isso está diagnosticado. Nós estamos trabalhando para balizar, para aprofundar o calado, para dar as condições de navegabilidade e para que este modal hidroviário seja realmente um modal importante do Brasil para reduzir também o custo da nossa logística. Conta também com a participação da iniciativa privada? Há essa previsão? A iniciativa privada, aí neste caso, funciona muito como a operadora. Então, quem faz a operação, quem tem as barcaças, os empurradores, o material que navega, são operadoras privadas. Agora, os investimentos para largar as curvas, para tirar os obstáculos, rocar as corredeiras, para fazer o balizamento, são investimentos públicos e o governo está preparado para priorizar esse setor. Além do PIL, além do plano hidroviário estratégico, o governo também lançou uma série de ações para o escoamento da safra, que deve ser recorde no ano que vem. São ações de curto, médio e longo prazo, não é isso, ministro? Nós estamos trabalhando sempre a médio e longo prazo. A curto prazo, para evitar aquelas filas de caminhões, o Ministério do Transporte, em conjunto com o Ministério dos Portos, que é a Secretaria Especial de Esportos, em conjunto com o Ministério da Agricultura, nós tomamos várias providências, que vão desde, por exemplo, melhorar os acessos rodoviários, melhorar os acessos ferroviários, principalmente ao Porto de Santos, que é o maior porto brasileiro, inclusive na exportação de grãos. Santos e Paranaguá são os dois maiores brasileiros. De que forma nós estamos trabalhando? Decentralizando essa carga. Ela não precisa toda ir para Santos. Através da Ferrovia Norte-Sul, ela pode ir para Itaqui, no Maranhão. Ela pode ir também, através da Fiol, para Ilhéus. Ela pode ir para Salvador, ela pode ir para Vitória, pode ir para Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, nós queremos descentralizar mais a exportação da nossa safra. Essa é uma das soluções. A outra é resolver problema de acesso ferroviário a Santos. Isso nós já duplicamos o Linhas Ferras, que vai permitir uma melhor adequação da chegada e a saída dos trens, para que não haja um tempo excessivo para o descarregamento dos trens lá no Porto de Santos. Mas há uma medida também muito importante, é agendar o caminhão que sai do produtor até que ele venha para descarregar um navio no Porto de Santos, por exemplo, que ele tenha um agendamento. Quem agendar vai conseguir chegar e despachar a sua carga rapidamente. Então, que não venha um caminhão, que não tenha um navio ainda, que esteja em espera, e aí ele vai ter que esperar onde? Nas vias, nas rodovias, fazendo aquelas longas filas de caminhões. Então, nós estamos trabalhando com esses ministérios e estamos preparados para que este ano a safra brasileira possa escoar mais rapidamente, sem criar grandes problemas, grandes entradas para nossas rodovias, principalmente para os grandes centros urbanos, tipo Santos ou Paranaguá. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Quem conversou com a TVNBR foi o ministro dos Transportes, César Borges. Continue na TVNBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto